ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Motorista de ônibus é assassinado no domingo durante assalto na zona leste da capital. Os dois suspeitos do crime já estão presos. Funcionários da empresa onde a vítima trabalhava protestam e 150 mil pessoas ficam sem ônibus. Mulher é degolada na Praça 14. Principal suspeito é o companheiro da vítima. Alunos da UEA ocupam o prédio da universidade pelo quinto dia seguido aqui na capital. E ainda a gente mostra os riscos do diabetes, doença silenciosa que pode levar à morte. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um motorista de ônibus foi morto a facadas por dois irmãos durante um assalto na zona leste de Manaus. E por causa dessa morte, hoje trabalhadores da Global Green protestaram logo cedo. Resultado, 150 mil pessoas ficaram sem transporte. Toda uma categoria de luto. Assim amanheceram hoje cobradores e motoristas de ônibus aqui da capital. Feito Osamorim, conhecido como Batatinha, foi mais uma vítima da violência dentro dos ônibus do transporte público aqui da capital. A gente trabalha todo dia a peso de ladrão. É de manhã, é à tarde, é à noite. Familiares e amigos ainda parecem não acreditar no que aconteceu. Ele era querido por todos. Pode ver que todo mundo da Global está aqui, penajeando e todo mundo com justiça. Que isso foi uma crueldade, quem estava trabalhando. Feitosa foi assassinado a facadas enquanto trabalhava na noite desse domingo na zona leste de Manaus. Foi durante um assalto ao ônibus da linha 093. De acordo com a polícia, os irmãos Adailton e Isaías Nunes mataram o motorista por causa de 55 reais. O valor foi um valor irrisório, foi um valor de 55 reais para tanta violência. Eles foram assaltar o ônibus, chegaram a anunciar o assalto, conseguiram pegar 55 reais do caixa com a cobradora. E depois disso, eles queriam sair pela porta da frente e foi quando houve o atrito com o motorista. Os dois irmãos foram presos e agredidos por passageiros do ônibus logo depois do assalto. Hoje pela manhã, funcionários da Global Green, onde o motorista trabalhava, cruzaram os braços. Mais de 155 mil usuários de ônibus da zona leste foram prejudicados. Mas a própria empresa e o sindicato da categoria reconheceram o protesto. De janeiro até setembro deste ano, 2.767 assaltos foram registrados pelo Sinetran dentro de ônibus do transporte público aqui da capital. Uma média de 10 assaltos todos os dias. Mas além do medo do alto índice de roubo, passageiros, motoristas e cobradores têm sofrido de algo muito pior, o trauma. Este motorista está encostado há um ano pelo INSS depois de ser assaltado. Hoje, ele precisa de acompanhamento psicológico. Está nervosíssimo que eu não consigo mais dirigir. Qualquer pessoa que encosta perto de mim, para mim já é ladrão, já pensa que a gente vai ser assaltado. Feitosa não foi o primeiro trabalhador assassinado dentro dos ônibus aqui na capital. Em janeiro deste ano, o também motorista Márcio Gama morreu esfaqueado durante um assalto em uma garagem na zona norte de Manaus. Feitosa deixa três filhos. Ele deve ser enterrado amanhã no cemitério Tarumã. Uma mulher foi encontrada degolada no domingo na Praça 14, na zona centro-sul da capital. Para os vizinhos, o crime foi motivado por ciúmes. Raimunda Brandão de Azevedo, de 28 anos, tinha um relacionamento com Elinaldo Rodrigues. Ela morreu com golpes de faca no pescoço. Tudo aconteceu neste kitnet, onde a vítima morava com o companheiro e a cunhada dela. Segundo os moradores aqui do local, o suspeito teria esperado ela dormir para poder cometer o crime. Por não ter havido nenhum escândalo, nenhum grito, nenhum socorro, nem nada, nós achávamos que ela estava dormindo. Segundo os vizinhos, a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele por agressão. Depois disso, os dois terminaram o relacionamento e ela foi embora para o interior. Raimunda estava poucos dias em Manaus. A irmã dele, eu aluguei o aposento justamente para a irmã dele. A irmã dele cedeu o agasalho para ele. Eles morando aí, após duas semanas, aconteceu esse crime. E aí eles brigaram, parece que chegou a riscá-la de faca. E o pai dela levou ela para o interior e disse para terminar com aquele relacionamento que não iria dar certo. Depois do crime, o suspeito fugiu do local. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Com a proximidade do fim do ano, o comércio espera aumentar as vendas com os enfeites natalinos. E olha, mesmo com a crise econômica, os lojistas estão otimistas com o movimento já neste mês de novembro. Ainda é novembro e a dona Ivanilde já foi comprar artigos de decoração para o Natal. Para pegar os melhores preços e também os melhores produtos. Se deixar muito para o final, aí já fica só aquelas coisas que ninguém quer mais. Romário também já iniciou as compras e ele quer gastar R$ 500 só com os enfeites. Sim, sim. Apesar da crise que a gente enfrenta hoje, achei esse preço bem contra. E não tem sido difícil comprar. Nesta loja, na zona centro-sul da cidade, a variedade de artigos natalinos é grande. Árvores de Natal, gorros, bolas de Natal, presépios e Papai Noel. E os preços também mudam. Vão de R$ 1,60 até R$ 400. E aqui, apesar da crise econômica, a expectativa é que as vendas cresçam até 80%. As vendas, assim, elas estão boas, né? A gente já tem um público, assim, bem grande. Eu creio que para o ano passado, esse ano, no início do mês de novembro, a gente já está, assim, a todo vapor, com boas vendas. Então, eu creio que para o outro mês, mês de dezembro, a gente, vamos ficar na média aí de uns 80% de crescimento das nossas vendas. Mas, além dos lojistas, muita gente quer ganhar um dinheirinho extra. Esta loja, em um shopping na zona norte da cidade, oferece cursos para quem quer aprender a trabalhar com arranjos natalinos. Segundo as alunas, é possível ganhar até R$ 1.500 para ajudar na renda familiar. Para quem quer, né? Ganhar um dinheirinho extra é muito bom, né? Principalmente em um momento de crise como esse. É verdade. Qualquer coisa ajuda, né? Ainda mais para quem tem criatividade, né? É muito bom. Aqui, a aula é toda prática. Elas usam a criatividade para fazer os arranjos e depois a professora dá as dicas. As alunas vão mostrar a sua própria criatividade e depois nós vamos trabalhar a criatividade de cada um, mostrando a noção dos arranjos. E aqui os cursos não são só natalinos. A gente também tem alguns de confecção de sandália ou então ponteiras de EVA, nós já tivemos, né? Então, são cursos de trabalhos manuais mesmo. A previsão é que ainda este ano sejam realizados mais cinco cursos. Em instantes, duas unidades da OEA seguem ocupadas por estudantes aqui na capital, mas as aulas continuam. E ainda hoje é o Dia Mundial do Diabetes e a gente mostra para você a importância do teste de glicemia na prevenção à doença. Nós voltamos já já. E aí Legenda Adriana Zanotto